MAU Já começou a subir já, tô com calor já É normal, o calor tá meio ruim Ah, sei lá, mas eu já não vi já vi Já falei, cara, eu não bebi E aí, e aí, e aí, piranha E aí, e aí, e aí, piranha E aí, e aí, e aí, e aí, piranha E aí, meu pau tá com Dei tudo por setão Dei tudo por setão Dei tudo por setão Xerequinha, xerequinha, xerequinha Xerequinha, xerequinha, xerecão Só no bailão, só no bailão Só no bailão, só no bailão Que bom! Xerequinha, xerequinha, xerequinha Ai, mas já vem montando depois disso aí Ó, hein Começou Deu E aí, ó, parece aí Henrique Nós, nas costas, parece aí, ó Começou? pra todo mundo que esse é hit é hit tá bom tá islam regina mandou um olhinho pra ele é minha namorada essa é minha namorada esconde as meninas, as meninas não vai aparecer não é uma menina que não , tudo 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 fodeu o a pro de ferrag outs ele mesmo é um minuto da Globo. Pode ir? Pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, caramba. Henrique tá mal, mal, mal acostumado. Henrique tá mal, mal, mal acostumado. Essas putas que... Essas putas tá vindo do 12 pra sentar no saco, no pau. Essas putas tá vindo do 12 pra sentar no saco, no pau. Essas putas tá vindo do 12 pra sentar no saco, no pau. Henrique tá mal, mal, mal acostumado. Henrique tá mal, mal, mal acostumado. Essas putas tá vindo do 12 pra sentar no saco, no pau. Essas putas tá vindo do 12 pra sentar no saco, no pau. Henrique tá mal, mal, mal acostumado. Henrique tá mal, mal, mal acostumado. Essas putas tá vindo do 12 pra sentar no saco, Essas putas tá vindo do doze pra sentar o saco E aí, epira E aí, epira E me volta como? Dentro do bucetão 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 E aí, epira E aí, epira E me volta como? Dentro do bucetão E me volta como? Dentro do bucetão E aí, epira E aí, epira Vai, vai E aí, epira E me volta como? Dentro do bucetão E me volta como? Dentro do bucetão E me volta como? Dentro do bucetão E aí, epira Um, metido do bucetão Ali, epira E aí, 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 epira xerequinha 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 xerequ É o Henrique de Ferraz, que te bota na posição É o Henrique de Ferraz, que te bota na posição Toma, 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 toma 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 Grande Luanzinho! E aí? Não pode esquecer, hein? O rock original tá com nós, hein? Ele que barulha as favelas! Tá ligado? Vamos ver agora! Vamos ver agora! Pede mais! Pede mais! Pede mais! Toma piroca! Pede mais! Pede mais! Pede mais! Toma piroca! O Henrique de Ferraz! O Lenor tá maloqueiro! Tá todo mundo embrasado! O Henrique tá bolado! Tá bolado! Vai descarregar o saco! Vai descarregar o saco! Vai descarregar o saco! O saco nas putonas! 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 Tô embrasado! E aí Henrique de Ferraz! Fala como é que faz com essa fila aí! Aê! Tá levando o beco pra conner? Pode descarregar o saco! É isso mesmo? Aê! Hoje nós fode no pique! Hoje nós fode no pique! O que a gente faz é o Henrique! Entendeu o pirã? Deu uma visão? Pode vim voce! Pode vim voce! Pode vim voce tá! Pode vim voce tá chique! Vem voce tá! 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 Vem, vem, vem que tá pronto, vem que tá pronto, caralho Vem que tá bom, ele tá pronto, vai e rafo, ele tá pronto, notara o caralho Eu pulei pro Camillazinho, falou que tava me com diálogo Tá ligado no pó do Luazinho, vai mandar um pó-pupá gostosa Rafa original falou pra cá Pode vir, ela vem, Luazinho Tá mandando pra todas gostosas Rafa original, mandou pras meninas que galopa Senta no pau, senta no pau Senta na tropa, senta na tropa Senta na tropa, tropa do mal Galopa, buceta no pau Galopa, buceta no pau Senta pra tropa, senta pra tropa Senta pra tropa, que nem o animal vai Galopa, buceta no pau Galopa, buceta no pau Galopa, buceta no pau Senta pra tropa, senta pra tropa Senta pra tropa, no doze do mal Senta pra tropa, no doze do mal Senta pra tropa, no doze do mal Aí cê sabe, né? Se judô, Henrique, Rafa original E na chupa gostosa, os mano tá com pau Chegou na endul, chegou na de Luazinho E passou logo a visão Vou botar na xerequinha, vou poder o xerepão Vou botar na xerequinha, vou poder o xerepão Sem discriminação Mas não liga pra isso não Pode ser louva, as feirinha Mas daí? Pode vir as bonita Mas pode vir as bonita? Nas feirinha, nós pede pra ela pagar o boquete Nas gostosa, nós match, 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 match Nas feirinha, nós pede só pra ela pagar o boquete Nas gostosa, é um match, 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 match Match, 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 match Essas loucas que ta embrazada só de copão, hoje vem na rua Vai tomar pirocadão do Henrique, seu safadinha Vai tomar muito aqui no teatro do Henrique, seu safadinha Vai 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 safadinha safadona toma, 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 toma Safadinha safadona toma na bucetona, safadinha safadona toma, toma, toma Excito. Oh. Oh. Toque. Oh. Oh. Só botou gelo de coco no meu copo que eu já tô louco Só botou gelo de coco no meu copo que eu já tô louco Ela tá embrasada, mais um pouco ela tá embrasada Mais um pouco ela tá embrasada Mais um pouco eu dá o pilho de novo Ela tá embrasada, mais um pouco ela tá embrasada Mais um pouco ela tá embrasada Mais um pouco eu dá o pilho de novo Dá licença aqui mulher, dá licença aqui mulher Que a sua amiga já tá no... Dá licença aí mulher, dá licença aí mulher, dá licença aí mulher, que a sua amiga já tá no meu pé Caralho, aí, já tá no pé de Henrique né mulher, se não larga do pé de Henrique né, já falei pra você mano Sai do pé, sai do pé, sai do pé, sai do pé, que a sua, caralho espada galera É mó satispa, é mó satispa, é mó satispa, te satisfazer, é mó satispa, se satisfazer Na comanda leva pra treta, na comanda leva pra treta, no beco não leva pra treta Henrique mandou avisa, é mó satispa, é mó satispa, é mó satispa É mó satispa, é mó satispa, é mó satispa, é mó satispa, e na cama não leva pra treta E no beco não leva pra treta, e no carro não leva pra treta E na moto, e na moto, só pra botar nas putas até de manhã E na beco, e na treta, e na treta, e na treta Caralho, aí, já tá no pé, foi bom Agradece puta, foi muito 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 bom E é mó satispa, te satisfazer, é mó satispa, te satisfazer E na cama não leva pra treta, e no beco não leva pra treta E na moto, na sua buceta E na moto, na sua buceta E no beco, na sua buceta Tá no horário? É, tá no horário Vai, 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 vai É a cabeça, é a cabeça, é a cabeça, amig IPV Usando ela, usando ela Usando ela, usando ele Usando aí, briseixe E lá Esquina aqui no bailão, e ela já tá vindo sem vergonha D Christy tá aqui no bailão, e ela já tá vindo sem vergonha Nós já acende o back bem louco, ela já vem e quer fumar Nós já acende o back bem louco, ela já quer vir fumar Caralho Nós faz fumaça, nós faz fumaça Enquanto ela joga pro alto vai te dar Enrique, seu livro, manda beijo Enquanto ela joga pro alto, o maloca Enquanto ela joga pro alto, o DJ Henrique já embraça E nós faz fumaça E nós faz fumaça Enquanto ela joga pra cima Enquanto ela joga pra cima E nós faz fumaça Enquanto ela joga rabeta, o DJ Henrique já embraça Enquanto ela joga rabeta, o DJ Henrique já embraça Embraça, embraça Embraça na cachaça Embraça, embraça Vai, vai, vai Embraça, embraça Embraça na cachaça Eu já tô louco Já tomei já mais de dez garrafas Eu já tô louco Já tomei Já sequei, caralho Já sequei, caralho Eu já tô louco Já tomei já mais de dez garrafas Eu já tô louco Ainda tá do bicho, por favor, caralho Eu já tô louco Eu já tô louco, tô louco O Henrique que tá louco nessa porra O Henrique que tá louco O Henrique que tá louco Não tem nada, eu vou lá cantar Agenda dele tá bom O Henrique, olha aqui, olha aqui Agenda dele tá bom Não sabe pra morena Não tem mais o que fazer Calma, olha Quer ver? Emily, Vivian Agenda do Agenda do DJ Henrique Agenda do DJ Henrique Cê sabe que tá lotada Não tenho o que fazer Hoje é noite comendo tua amiga E hoje ele come você Ontem à noite comendo tua amiga E hoje ele come você Que sabe o que E eu DJ Henrique Que chega às casgarrafas E faz acontecer Bec na bec na bec na boca E pega o carinho Bec na bec na bec na boca É 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 bec na bec na boca Vamo mandar calar, vai chuchuca Vai chuchuca, vai chuchuca Vai chuchuca, sua filha tá puta DJ Henrique manda e volta pra acelerar E desse jeito ele sacode e a mina joga a buceta É bec na bec na bec na boca Pau na boceta É bec na bec na boca E ele te leva pra dreda Bec na bec na bec na boca Pau na boceta Pau na boceta É bec na bec na bec na boca DJ Henrique Pau de tu Fala uma ideia Fala um sonho Henrique Fala um sonho que sempre teve Fala um sonho Hoje nós tá podendo Hoje nós tá podendo Hoje nós tá podendo Hoje nós tá podendo Homem é cinco minas Do camarim não tô nem vendo Hoje nós tá podendo Caralho Tá ligado? Fica da hora Fica da hora Eu vou nem falar isso Já foi, tá vendo? E tá fodendo Sua xota tá me chamando Sua xota tá me chamando Seu cu tá me querendo Mas hoje não tá podendo Mas hoje não tá podendo Comendo quatro mina Manda aí, manda aí Já deu, já fez o sentido horário 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 Tá com ideia, irmão Tá com ideia, mano Tá com ideia, mano Tá com ideia, mano Vai, 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 vai tuca Seu nome pra mim é tchuca Seu nome pra mim é rayça Pra mim seu nome é tchuca Seu nome não é Raíca, pra mim é Chuca Então vai, vai Chuca Seu nome não é Patrícia Pra mim seu nome é Bruno Seu nome é Chuca Então vai, vai Chuca Taquei na Chuca Taquei na Chuca Caralho E aí, Henrique, Henrique Henrique, Henrique, Henrique Vai, vai, vai Ele tá brisado, tá loucão Ele já tá embrasado Ele já tá embrasado Ele achou que ele tá com o saco 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 De que Henrique ele é brabo Ele achou que ele tá com o saco 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 Acaba com a vida dela, Henrique que bota nela, a FAQ machuca ela, acaba com a vida dela, acaba com a vida dela, Henrique machuca ela, a FAQ me... A FAQ barulha ela, a FAQ bagunça ela, a FAQ machuca ela, mete o pau nessa cadela. Aqueles vejam do jeito que tem que ser Henrique de Ferraz, fala pra ela como tem que ser, nesse baile de favela, as puta lá tá tudo sagaz. Aê Renato, como o Dier que é? Grava, aquele baguete me faz, grava você também. A gente falou raíza, falando na cantaíza agora. A letra não é boa, né? Tô comendo a Gabriela, tô comendo a Rafaela, tô comendo a Gabriela, tô comendo o Rafael. A letra não é boa, tá comendo a Gabriela, tô comendo a Gabriela, tô comendo a Gabriela, tô comendo a Gabriela. Eu quis comer a Gabriela, a Bruninha. Eu quis cober Não, então eu comi gabão A Bruna e a Renata Eu vou me azar com os passas Eu vou em base pro bagulho de conversa Entendeu? Pra comer a Bruna e a Renata Então eu vou em base pro espaço Boa Já entendi É, bagulho que acontece Então eu tenho que me cacete E aí saiu a base Entendeu? Eu vou em base pro futuro Tô no tempo com a Gabi A Gabi tava de Chico Liguei pra Patrícia Eu vou em base pro É tipo a Patrícia Eu vou em base pro Esquisito Então eu tenho que me dançar E chame não E não comi a Renata Então eu vou em base pro espaço Boa Toma no cachorro Eu vou em base pro espaço Boa Toma no cachorro Entendeu? Tô na Gabi E ela tava de Chico Então com a Bruna Foi um pião esquisito E eu liguei a Renata E não contou foi nada Não vou em base pro espaço É Não vou em base pro espaço É tipo assim, né? É Aquele negócio A peça aí É Gachaça É É É É É Liguei pra Gabi E ela tava de Chico O pião pra Vanessa Ela foi esquisito Não comi a Renata Não vou em base pro espaço Não vou em base pro espaço Não vou em base pro espaço Vou sair com a Gabi E ela tava de Chico Um é Mara É Outra É 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 E não contou foi nada e não contou foi nada chamei a Patrícia e ela tinha um compromisso Liguei pra Gabi e ela tava de Chico Chamei a Patrícia, ela tinha um compromisso E fui com a Renata e não postou nada Vou embasar com os passas, vou embasar com os passas Pode dar uma Renata, então vou embasar com os passas Então, vou embasar, então, vou embasar Liguei pra Gabi e ela tinha compromisso Liguei pra Gabi e ela tinha compromisso Chamei a... não, é de Chico Liguei pra Gabi e ela tava de Chico Chamei a Patrícia, ela tinha um compromisso Fui com a Renata e não postou nada Então, vou embasar com os passas Vou embasar com os passas Por favor, deixe mais as garrafas Vou embasar com os passas Vou embasar com os passas Vou embasar com os passas Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Hoje eu tô nem aí, caralho Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Não tô nem aí, caralho Hoje eu tô louco Hoje eu tô nem aí, caralho Hoje eu tô louco Tô nem aí pra nada Deixa eu dar um corre Só vou fumativo Já vi um bagulho Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Tô nem aí pra nada Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Em braço na cachaça Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Tô nem aí pra nada Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Em braço na cachaça É, ó, em braço na cachaça, sabe não? E assim, ó, em na tchecheca, E essa mulher é chaca, butchaca, chaca, butchaca. É, não? Chaca, butchaca, porra, cara. Caralho, é que eu tô subindo, cara, é caralho. O que que você acha? Tacando, 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 tacando a butchaca. Vai, tacando, tacando, tacando a butchaca. E vai tacando, tacando, tacando a butchaca. Ronaldo Amorim, original, sei lá, tu me chutou. Tira a cabineta, ah, ah, vai, vai, vai. Vai, tu, então vai, tu, então vai, tu, então vai, tu. Deixa eu lembrar, dá, deixa eu lembrar, dá. Não, vai, tá com a cara. Deixa eu lembrar, dá. Tô louco, mas consciente. Tô louco, mas consciente. Na chuca, nas azena. Na chuca, nas azena. Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Caralho. Vai lá, cara. Caralho. Para de perrecar. Para de perrecar. Vem com a verdade. Tu vai dar, não vai dar, dentro da comunidade. Tu vai dar, não vai dar, dentro da comunidade. Hoje ela vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós o Henrique de Ferraz. Hoje ela vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós Hoje ela vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós Vai fonder com os favelas e vai pegar vós pros homens Hoje ela vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós Vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós Vai dar pra os favelas e vai negar vós só pros homens Hoje ela vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós Vai dar pra os favelas e vai negar vós pros homens Hoje ela vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós Vai dar pros favelas e vai negar a voz pros blu E negar a voz pros boys Os boys, os boys Hoje ela vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós Vai dar pros favelas e vai negar a voz Vai negar a voz pros boys Hoje ela vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós Vai dar pros favelas e vai negar a voz Vai negar a voz pros boys Vai negar a voz pros boys Vai negar a voz pros boys Hoje ela vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós Hoje ela vai dar pra mim, hoje ela vai dar pra nós Caralho E favela E vai negar a voz pros boys E vai negar a voz pros boys E vai negar a voz pros boys E vai negar a voz Vai dar pros favelas e vai negar Vai dar pros favelas e vai negar a voz pros boys Vai dar pros favelas e vai negar a voz pros boys Chegou a voz Vai dar pros favelas e vai negar a voz pros boys Vai dar pros favelas e vai negar a voz pros boys Hoje a nova vai dar pra mim, hoje a nova vai dar pra nós, vai dar pros favela e vai negar a voz só pros boys. Assim ó, ó, assim ó Tá pulco a velar, tá pulco a velar Tá menos que me se ferrei Aqui tá aqui no meu lado Tá, entendeu? Tá menos que me se ferrei Tá,ênio, tá prozinha Tá,ênio, tá prozinha Tá,â,é Tá pros favelado, tá pros favelado, tá pros favelado, dá pra Henrique de Ferraz, tá pros favelado, tá pros favelado, tá pros favelado, tá pro Henrique de Ferraz, Tá pra nós que tá embrasado, tá pro Henrique de Ferraz Tá pra nós que tá embrasado, tá pro Savelado, tá pros Madelado Tá pra nós que tá embrasado, tá pro Savelado Tá pra nós que tá embrasado, tá pro Savelado Vai tomar do doce até o litoral Vai descer pra praia tomar no pica piranha Vai descer pra praia tomar no madeirada Toma no brinco do doce Toma na beira da praia Toma no brinco do doce Toma na beira da praia Toma na beira da praia Toma na beira da praia Carpeirinha, agora vem Carpeirinha Bebe carpeirinha Ó, Camila Carpeirinha Ó Tá refeçado É de Henrique Pode ser vim pra elas, tá? E elas bebem carpeirinha Ó Oh Crapirinha Vai dar calor Ela pega a caipirinha Vai papirá xereca Piraca Papirá xereca Papirá xereca Papirá xereca Papirá xereca Papirá xereca Papirá xereca Xereca, papirá xereca na pica, papirá xereca na pica, papirá xereca na pica, peraí vamos fazer direito, pira xerecão, pira xerequinha, bebe caipirinha, bebe caipirinha, papirá xerecão, papirá xerequinha, pira xerecão e tacalazão com calozzão em contigo caipirinha, cita calazão henrique da caipirinha, cita calazão henrique da caipirinha Sinta calorzão, Henrique da Caipirinha Pra pirar xerecão, pra pirar xerequinha Pra pirar xerecão, pra pirar xerequinha Sinta calorzão, Henrique da Caipirinha Pra pirar xerecão, pra pirar xerequinha Isso daqui não é música, tá ligado? Isso é brisa Pra pirar xerecão, pra pirar xerequinha Pra pirar xerecão, pra pirar xerequinha Pra pirar xerequinha, 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 pra pirar xerequinha Na hora do foda do rosto, ela gosta de puto Na hora do rosto, ela gosta de piro, ela quer que parente Pra fuder E se a piro tá quente Pra fuder em cima do bonde Pra se a piro tá quente Tá calor e ela quer dar Vamos fudê na filha do mar Deixa eu mandar essa Tá de pequeno e tá marcadinha Pode mandar É que é o que é dar Vai encaixar alguma coisa, caralho, faz com a vida marca Hoje o balé é dentro do mar 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 Só diga, diz que o Henrique tumultua Tira a camiseta e começa a... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tira a camiseta Rafa, até o meu dono vai ter 15 músicos É, que não... Eu não sei, eu não sei, eu não sei Vai, cara Rafa, qualquer música tá acabando a sua bota Não, mas é brisa, viagem Tem puxado, se quer já tá agindo na camiseta Vai, 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 continua Puxa Calma aí, que é Rafa Tira a camiseta e começa a rodar Tira a camiseta e começa a rodar Tô em um louco, tô em brasa do Henrique de Pera que vai falar Tô em um louco, tô em brasa do Henrique de Pera... Tira a camiseta e começa a rodar Tira a camiseta e já começa a rodar Tira a camiseta e já começa a rodar Caralho Aí é o Henrique de Pera que vai falar agora É esse que vai dar voz Não tem essa Tamo aqui no mar Tamo aqui no seto que tem Tem lancha pra caralho aqui Tem bebida, piranha no mar Piranha dentro do seto lindo Piranha é o que não falta Piranha é o que não falta, mulher Caralho Aí, hoje tá bom, hein É esse jeito, ó Ei, mano, o que você tá fazendo? Ei, mano, o que você tá fazendo? Pô, a barulha dos caras aqui da areia? Só aqui Nossa, você é louco? Pô, o que você tá fazendo? Pô, o que você tá fazendo? DRAN etwa Tá fazendo camadas, tô pescando a medalha Tô pescando piranha, paparra Tô pescando piranha, paparra Tô pescando piranha, paparra Cê viu? A piranha pulando, paparra A piranha pulando, paparra A piranha pulando, paparra A piranha pulando Tira o biquí Com carão, então Tá achando que é sereia? Sereia louca Sereia Sereia o caralho Até piranha pra caralho Cê é piranha pra caralho Cê é o caralho Tá achando que é sereia? Sereia é o caralho Tá achando que é sereia? 한 Sereia é o caralho Sai passando o rabo Das piranha passando capo Wil é Tá quer بين Tá achando que é sereia? Será o caralho, caralho Não, peraí Tá achando que é sereia? Sereia, é o caralho Tá achando que é sereia? 10% do celular Gostosa 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 Quer montar minha historinha agora? Você acha? Eu até sei, bebê Fica à vontade 4 e 20 ainda Imagina, manda na dúvida Ducha, ducha, vem no ducha Ducha, ducha O cara mandou? Calou, calou Calou? Calou O calor tá aumentando O calor tá aumentando Vou botando a piroca Não precisa de golinho O calor tá aumentando Ela cheira Não fala de risada A cheireca dessas putas Hoje não vai tá suando A cheireca dessas putas Hoje não vai tá suando Manda, rafa, manda, rafa, manda, rafa, manda, rafa, por favor, rafa, manda E a buceta dessas putas Hoje não vai tá suando Tá suando e eu colocando Empurrando Pelotando Tá suando e eu colocando Empurrando Machucando Ae, Kid Ferraz Bota tudo nessa piranha Falou, família Fica com Deus Até a próxima, hein Tá brincando Tá brincando Suadinha Escorrega Você tá no palco